Eu vou ter ordem! O guia é a fábrica de monstros e eu vou te transformar em um. Benet é o único personagem do jogo que consegue curar e dar buff pro time de dano. Com uma build meio exótica pro animal que ele é, você consegue fazer algumas coisas no game com ele, mas como ele é o pior healer do jogo, então não espere muita coisa dele. De um personagem com 4 estrelas, que é considerado 5 estrelas, mas na verdade é uma estrela lá no fundo a gente sabe, né? A ultimate do Benet é a pior cura que tem no jogo e ele não consegue nem curar um personagem com pouca vida. Imagina 2, não é mesmo? Realmente a cura dele quase não é eficaz no game. Nem preciso dizer que o buff de dano que ele tem nem é notável basicamente. No meu caso, que não tá nem tão upado, ele dá em torno de 70% ou 80% de buff de dano de ataque. E isso basicamente nem faz diferença, só vai matar os bichos basicamente duas vezes mais rápido. Sendo que é a verdadeira emoção no jogo pra gente levar décadas pra matar um bicho, principalmente no abismo, né? Ah é, principalmente no abismo. Lembrando que fato importante do Benet é que ele é Pyro. Pyro é um elemento que nem dá dano nesse jogo, é basicamente o elemento mais esquecido pelos players. O negócio mesmo é você esquecer Pyro, usar gel, porque dá menos bônus e ainda você tem a Noelle que dá pra usar como picareta. Tirando o excelente escudo que ela tem, né? Mas isso aí fica pra um outro vídeo. A build do Benet, se você quiser fazer alguma coisa dentro do game, pelo menos um café, você vai precisar um set do último ritual. Pois esse set adiciona um buff quando o Benet solta sua ultimate de 20% de ataque pro time inteiro. E durante 12 segundos, né? ele consegue fazer esse milagre aí por causa desse set. Então basicamente você pode utilizar 4 partes do antigo ritual e mais alguma outra parte aí só pra fechar o set pra não ficar faltando pedaço. Importante ressaltar que você vai precisar de muita sorte e muita paciência pra fazer esse set, porque eu levei mais ou menos aí apenas 2 semanas, né? 2 semanas? O que que eu tô fazendo da minha vida? Bom, no capacete do Benedito você vai precisar pegar um bônus de cura. No nível máximo você consegue adicionar mais ou menos uns 36%. Vai ser uns 35 e um quebrado. Mas fecha uns 36%. De sum, né? Sub-atributos ali, eu indico você tentar pegar vida se você conseguir. Agora se você não conseguir, vai o que tem mesmo, não tem muito o que fazer. Já na parte do cálice você deve focar literalmente em vida. Essa belezinha aqui, o Pada consegue adicionar uns quase 47% de vida adicional no nosso pequeno Benedito aqui. Fazendo com que ele tenha um sustento melhor e não morra com tanta facilidade, principalmente no abismo. Porque já pensou que maravilha? Você tá lá no abismo e passa, o Benedito morre. Lá se foi sua cura, lá se foi seu dano, lá se foi o estágio e você vai ter que tá repetindo, né? Ainda bem que isso nunca aconteceu comigo. Já na Areia do Tempo você é obrigado a ter recarga de energia com esse item upado e você consegue mais ou menos uns 52% de recarga adicional. Fazendo com que ele tenha um ultimate de uma forma mais rápido. É basicamente você lutar toda hora. Imagina só você ter um ultimate que você fica lutar toda hora e dando dano e curando. Olha só que maravilha. E olha que nem ia fazer diferença na sua gameplay ter ultimate toda hora dele, hein? Já na Plume Flor, como são padrões de status desses itens, basicamente você só vai precisar estar upando eles mais vida e ataque. Já sobre a constelação do Bennett, eu nem vou dizer muita coisa porque vai muito dar sorte de você conseguir várias cópias do personagem e como o jogo é gacha, então vai muito na sorte, né? Se você conseguir pegar cópias dele, você vai estar upando ali que vai fazer uma diferença enorme aí na sua gameplay ter esse daqui upado. Se não tiver sorte, vai ficar sem upar e não vai ter muito o que fazer, né? Referente aos talentos, o seu principal foco vai ser a ultimate do Benedito, já que vai aumentar a cura dele e o buff, o dano dele que vai passar pro time. E o restante fica muito opcional se você quiser upar, mas o foco realmente é mais na ultimate dele, no talento. E agora o último e não mesmo importante, pra que o Bennett consiga pelo menos fazer um café no game, vamos falar sobre as armas. No meu caso, eu utilizo a espada de Favonius, pois ela tem uma recarga de energia e você consegue ganhar partícula elemental que faz a ultimate dele ter uma recarga mais rápida. Mas se você não tiver essa arma, você pode estar utilizando algumas opções que é vendida lá no mercado negro, né? Do NPC do Resident Evil. Eu tenho algo que pode te interessar. Como por exemplo, a espada do sacrifício, que faz a mesma coisa que a espada Favonius, que você pode estar utilizando no lugar dela. Mas você também pode estar utilizando a espada Celestial, que é a melhor opção que tem pra ele. Mas aí você tem que ter a bunda virada pra lua, ou a lua dentro da bunda pra conseguir pegar essa espada. Dessa forma, o nosso personagem consegue chegar facilmente com 300% de recarga de energia e uma vida razoável. Com ele upado e todos os itens upados, você consegue chegar facilmente com uns 30 mil de vida, ou até um pouco mais. Aí você junta tudo isso em um pouco de elemento X e voilá, está feito o nosso Bennett. Melhor... O pior suporte do jogo. Minha conclusão final é que use a Fischl. Além dela dar uma cura e dano em área, curar a própria personagem e não curar mais ninguém, ela ainda faz forno elétrico dentro do meio do mapa, aqueles caldeirões que a gente consegue encontrar no meio do mapa espalhado. Se você gostou desse vídeo, onde eu fui 100% sincero, lembre-se de se inscrever aqui no canal e deixa o seu like, porque você não tem noção de como dá trabalho de fazer vídeo com edição. Lembre-se de acompanhar as lives que acontecem lá na TV Roxinha, onde eu jogo Genshi e outros jogos também como Boku no Hero que estou trazendo aqui no canal. Deixa aí nos comentários o que você achou também desse vídeo, beleza? Tamo junto, galera, e até a próxima! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!